Isso é ponto. Militares ucranianos estavam testando um drone com explosivos dentro de uma sala. Só que por algum motivo o drone explodiu quando colidiu com as nádegas de um militar ucraniano. Veja o áudio. Olha, bateu lá e explodiu, é? Meu Deus, hein? Olha lá, o drone sobrevoando, ok, ok e tal. De repente, ó. Loucura. Posiciona o próximo pra mim.